Fala galerinha, bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Jardim 566 hoje mais uma vez, se vocês olharem assim não vão saber, mas eu vou dizer pra vocês estamos diretamente da Loucosom, Playcar Centro Automotivo, galera aqui fazendo mais uma entrega de um carro depois daquele momento chororô do Jardim 566, lá com o cadetão, agora é a vez de um outro colega aí o Jefferson, que tá pegando o chevette dele, tá retornando as mãos do Jefferson e o Edmilson, a galera toda da Loucosom, tá todo mundo reunido aqui hoje pra esse momento tão legal e vocês aí do outro lado, do outro lado da telinha, vão estar participando e acompanhando esse vídeo emocionante que vem aí à frente, beleza? Vamos lá então, vamos lá, mostrar o chevette, vem comigo! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá! Obrigado. 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 Do Chevette, lembra aquele Chevette Que a gente veio falando lá atrás Alguns vídeos a gente até mostrou alguma coisa Então tá aqui hoje pronto O Edmilson, proprietário aí da Play Cars Automotive e Loucosol E aqui o grande Jefferson, proprietário Deste Chevette aqui Que tá todo mundo curioso pra conhecer Os dois aqui vão falar um pouquinho Pra vocês, o que foi feito Nesse carro, a história Um pouquinho desse carro, de repente o Edmilson Vai contar pra nós O Edmilson dando continuidade Mostrando cada detalhe do carro O som, a parte interna Então, a partir de agora Vou deixar com esses dois caras aqui Eles vão comentar pra vocês, vão contar pra vocês O que foi feito e qual a história Desse carro, beleza? É com eles agora Então pessoal Nós pegamos esse projeto aí Depois do canete, né? Estamos entregando ele hoje Foram quase dois meses E foram assim Da mesma forma que ele gosta Do carro A gente colocou ele Do mesmo amor em cima Desse carro aí A gente fez toda a parte Iluminação, toda a parte elétrica Tudo que existia no filme A gente era um copo A gente vai fazer um vídeo Montagem ali pra vocês verem Como era antes Como ficou depois A gente fez toda a parte De volta A parte do motor A parte elétrica A parte do som A parte interna A gente também modificou O logopédia Bom, com isso que é O Gerson mais do que nunca Vai poder dizer Todos os detalhes A gente vê no ciclo Claro que Inúmeras coisas A gente pode até achar Mas O máximo possível Pra poder agradar o cliente E sem comparar Cada projeto A gente Nós mesmos Ficamos surpreendidos Com o que a gente faz E tá aí Um grande resultado Um baita Um resultado E Sem contar Que ficou um espetáculo No ano passado Ninguém conhece Ninguém conhece Esse carro mais Parece que tá falando Eu sou suspeito Em falar Porque esse Esse carro aqui Sempre foi um amor Da minha família Uma das pessoas Que eu mais amo Na minha vida Que é a minha avó O único veículo Que ela teve Foi o Chevette Era um carro Que eu me arrepio Cada palavra Porque Aí A gente entrou Na cabeça Porque é familiar Então Eu trouxe aqui Com um propósito De pôr um start-up Deixar uma coisa Mais moderna Uma coisa pra chamar Mais atenção do pessoal E Os guris pegaram Como se fosse deles Realmente Feito com amor E Cara Vim pegar isso aí E ver hoje O que foi feito A gente É uma coisa assim Que não tem Cabimento Sabe Se tu pegar Tu olhar dentro Porque tu não vê Um detalhe pra fazer Eu me surpreendi Assim Muito 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 Fala só Do Chevette Fiz uma família Aqui dentro Com os guris E a gente acaba Todos os dias Trazendo um pouco De tudo que a gente Trabalha No profissional No emocional No pessoal Aqui dentro A gente cansa De fazer nossa carne E daí O cara chegar aqui E De uma surpresa Que me fizeram hoje E se deparar com isso De você se deparar De mim Deparar O carinho que eles fizeram Desde o som É uma coisa surpreendente Então Sem contar Que fez a suspensão Também Suspensão Na fixa E nós temos aí Quatro baterias Temos módulo Processador Temos ponte São inúmeras coisas Que se o pessoal Se a gente contar O pessoal não acredita Que tem tudo isso Nesse Chevette E tá praticamente Tudo escondido A gente mantém A parte interna Totalmente original E modifiquemos O porta-malas E o capô Pra ser a surpresa E quando ele chega No seu lugar Galerinha Tô aqui por trás Das câmeras Aqui acompanhando O Jefferson E o Edmilson E tô impressionado Galera Lembra Eu fiz um vídeo Falando do start-stop Aqui ó Negócio top Demais Carrinho Show 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 mesmo Cara É só agradecer Eu acho que agora Eu queria um carro Pra família Pra restaurar Uma coisa Pra todos nós Sempre andar E ficou um carro Que hoje Fica exposto Em qualquer lugar E chama atenção É um sonho realizado Na minha vida Hoje eu posso dizer assim Que eu tô em paz Porque eu consegui Realizar um sonho Que talvez seja De inúmeras outras As pessoas que vão assistir Isso aqui Vão fazer um projeto E se puder Trazer Quem foi na região Trazer aqui Pra fazer Pode dizer que vai ter Esse mesmo sentimento Que eu tô vendo hoje Onde for precisa Pode ser certeza Que ele vai buscar E aí ó Tá aí o resultado Uma coisa fantástica Que vai chamar a atenção Onde passar Pode ter certeza disso Só lembrando Alto-falantes Os melhores Alto-falantes Que existem Nós somos representantes A qualidade do som Enfim Nós somos suspeitos De falar isso É É uma coisa Se você olhar O detalhe do escapamento Que ele não deve ter percebido Ainda Eu sou um cara Que joga Futebol amador E joga No esporte Eu sempre gostei disso E o que eu achei muito Aqueles detalhes que fizeram Foi desde aqui Se você pegar Aqui no lugar Para ele colocar a chuteira Então tem até lugar Que eu posso colocar a chuteira Aqui ó Para ir jogar E chegar para a qualidade E mostrar que realmente O trabalho foi feito Com muito amor e carinho Muito amor e carinho mesmo Então assim É gratificante Poder vivenciar isso Então galerinha Tá aí a entrega do vídeo Do vídeo Tá aí a entrega do Do Chevette Jefferson realizado Nosso amigo Edmilson Totalmente realizado também De poder concluir esse projeto Poder entregar esse projeto Eu feliz pra caramba Aqui Muito feliz Por poder participar Desse momento tão incrível Assim como foi comigo Com o Chevette Hoje estou tendo o prazer De estar aqui junto Com o Jefferson O Jefferson Não sei se vai lembrar Mas nos primeiros dias Que ele deixou o Chevette Aqui quando estava instalando O Start Stop Ali Eu fiz um vídeo Vi ele lá A gente não conversou nem nada Mas eu acompanhei O processo Do Chevette Então estou muito feliz De poder fazer parte Desse projeto Também Estar junto pelo menos E a galera Todos os mecânicos Eletricistas A galera toda Que trabalha aqui na Playcar Todo mundo reunido hoje Para fazer essa entrega Então É isso aí galera Estou muito feliz Queria pedir agora Para o Edmilson Se tem como chamar A galera ali Os mecânicos E a gente fazer um vídeo Também comentando O nome de cada um aqui E todos que fizeram parte Desse projeto aí Então agora Vira o vídeo aí E vamos mostrar Galera Então como um passe de mágicas Está aqui a galera Sidão Edmilson Elivelton E O Jefferson E o Rodrigo Jardim aqui Podendo ter É Oportunidade Como vocês sempre veem Nos meus vídeos Que eu sempre falo em oportunidades Tendo a oportunidade De estar aqui nesse momento Num dia tão feliz Para o Jefferson E também tão feliz Para a galera da LocuSom aí Da Playcar Centro Automotivo Então você que é da região de Chapecó Ou de qualquer outro lugar do Brasil Que queira fazer um projeto diferenciado Esses aqui são os caras Eu sou prova viva Porque eu acompanhei O meu projeto Agora acompanhei o projeto Do Jefferson E tenho certeza E tenho certeza Que vou acompanhar Muitos outros projetos Que eu já sei Alguns carros Que estão aí Para uns projetinhos legais Então você que tem um sonho Aqui é o lugar Playcar Centro Automotivo LocuSom Louco Som Chapecó Beleza? Na descrição do vídeo aí Vai ter todos os dados Todo o endereço Telefone Tudo da galera aqui Só ligar para eles Marcar um dia Vem fazer uma 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 visita Se quiser de repente Verificar Para fazer uma revisão do carro Se quiser fazer Parte mecânica Se não for só um projeto Mas sim de repente Um dia a dia Fazer um Uma manutenção Em si Então aqui é o lugar Beleza? Meu muito obrigado Deus abençoe a cada um Na sua casa No seu lar Um abraço a todos E fui! The only one